Boa vida meus senhores Boa vida meus senhores Não há bela sem senão Para tantos rock doutores Não há bela sem senão Vosso rockinho mandado Faz das tripas coração Quando o rock é mal mandado A quem serve a carapuça Vão dar leis para o outro lado Vamos ver o que isto é Faça pop ou faça rock Não convém perder a fé Perderdero 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 Ah, yeah Come on, sing! Ah, 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 ah Boa vida meus senhores Muito fácil é escrever Criticar os cantadores Muito fácil é escrever Umas notas são mal pagas Outras nada vão dizer Ou já vestiço Quando as notas são mal pagas Pelo jeito que vos falto Ainda hão de agradecer Vamos ver como isto é Faça pop ou faça rock Não convém perder a fé Ir, 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 ir A CIDADE NO BRASIL